Eu tenho uma pergunta para o Gustavo e a pergunta é, gostava de saber se o IPBrick é um produto completamente open source ou se tem móveis fechados? Eu acho que a resposta oficial é isso, podia ser dado pelo IPBrick. O entendimento que eu tenho é, o IPBrick é um configurador de Linux e é todo ele proprietário. O Linux fica a correr depois de configurado, é o Linux normal que é open source. Isto é o entendimento que eu tenho da solução, portanto compra-se uma licença para usar aquilo que é um interface de configuração que configura uma coisa que, tanto quanto sei, não tem modificações, que é o Linux normal. Não sei se isto responde à pergunta. Claro que todas as opções são um trade-off, não é? Agora a questão é se é mau usar o IPBrick porque é proprietário versus se seria melhor usar uma solução open source. Tudo tem trade-offs, não é? O CloudMink, que eu dei como exemplo, por exemplo, tem uma versão completamente open source e tem uma versão com umas lejeiras diferenças que é paga. Mas essa versão paga é tão barata e sabendo que eles dão a contribuição de cometer a outra, nós achámos que era um trade-off interessante comprar o CloudMink Pro. No caso do IPBrick, eu também me pareço um trade-off interessante porque o conjunto de coisas que são feitas poderiam potencialmente ser feitas à mão, mas com muito mais trabalho, torna o processo de configuração do Linux para um conjunto interessante de usos. Parece-me um trade-off válido neste caso. Não sei se respondi, mas se houver outras questões estão à volta. Boa tarde, meu nome é Ricardo Pinho, Câmara Municipal da Oliveira das Meias, trabalho há 15 anos ou mais com software livre, participo e contribuo também para a comunidade, etc. Antes de mais, agradecer e dar os parabéns à DGLAB por esta iniciativa, promover isto que é muito importante dentro da administração pública e também para os oradores que disponizeram e expuseram as vantagens da utilização de software livre e todas as mais-valias. Permitam-me acrescentar uma. Eu acho que faltou. Temos que encontrar isto no domínio do dinheiro público. O dinheiro público, como é que ele é usado para software? Como é que nós, nós estamos aqui a ter dinheiro público, todos nós contribuintes, como é que utilizamos para o desenvolvimento de software? Falou-se aqui que não devemos desperdiçar, não é? Poupar. No poupar podemos poupar em licenças proprietárias, que não servem para nada. Podemos economizar. Mas mais importante que isso é o retorno do investimento. Ou seja, quando nós investimos dinheiro público em software, qual é o retorno e os benefícios que traz esse investimento. E esse investimento pode ser medido diretamente pelas instituições, mas também a nível dos utilizadores mundiais. E isto é que é importante. E por isso o licenciamento e o tipo de licenças é muito importante para que isto se rentabilize. Rentabilize, foi falado por causa da empresa arquivemática canadiana. Eu não sei quanto é que foi o investimento público lá, mas o rendimento que aquilo deu a nível mundial e desenvolvimento de software foi brutal. É uma escala impressionante. Eu aqui, o investimento público português que é feito em software, eu realmente quase que não o vejo. Pronto, isto é só para esclarecer, e acho que é importante, porque estamos aqui à administração pública, e estamos trabalhando com dinheiro público, e é preciso também pensar nesse aspecto. Eu tinha perguntas para vários oradores, mas, concentrar para não estar aqui a monopolizar, vou falar com a Lucília. Lucília, no projeto do Portugal, o portal português de arquivos, de facto, é software livre. Eu começo para perguntar onde é que está a fonte, e qual é o tipo de licença que eu não tenho acesso. Nós, no arquivo municipal de Oliveira das Meias, utilizamos o produto da archimática, o átomo, que já foi aqui referido. Pronto, foi uma solução muito interessante. Foi aqui mostrada na demonstração o exemplo da Igreja Lusitana, também aderiu. Nós criamos uma comunidade, estamos a nos entregar e ajudar, e penso que foi em junho, que aderimos ao portal. É uma mais-valia, termos essa visibilidade, que vai desde o nacional e depois para o europeu. E eu tinha outra pergunta, além do código, qual é, portanto, referiu que o europeano vai beber, portanto, a disseminação através de árvores, se tem que ir através do portal europeu. Mas nós ainda não detectamos lá a informação que venha do portal português. Portanto, gostaria de perceber porquê. A outra questão que acho que era interessante, esta visibilidade que traz, é se há estatísticas de acessos ao portal português dos utilizadores. Nós gostaríamos de saber, até para fundamentar, olha, valeu a pena se está a aderir ao portal português dos arquivos, porque agora temos visitantes, etc. Era uma questão, não sei se tem implementado algum medidor de acessos, de estatísticas de acessos. Finalmente, a periodicidade em que os dados são replicados. Pronto, eu sei, já aproveitámos isto diretamente, mas era interessante saber se isto é diário, mensal, semanal, até para saber, os próprios utilizadores saberem, com a atualização, é que os dados são replicados no portal português. E pronto. Bom, uma parte das questões que me colocou poderão ser respondidas por mim, outra parte, talvez, aqui pelo Miguel Pereira. Relativamente à periodicidade com que os dados são recolhidos no portal, era isso que gostaria de saber, no portal português de arquivos, isso é uma atividade que é configurável. Neste momento, os dados estão a ser recolhidos diariamente, para serem mantidos com o máximo de atualização possível. Essa tem sido a escolha. Relativamente à questão da europeana, o que se está a passar é que ainda não começámos a fornecer dados. Estamos já, como sabe, a fornecer ao portal europeu de arquivos. O que se passa é que o portal europeu de arquivos estava com algumas questões relativamente ao fornecimento de dados à europeana. Havia alguns fornecedores de conteúdos do portal europeu que não estavam 100% satisfeitos com a forma como a informação que disponibilizavam era apresentada no âmbito europeano. A europeana não contempla, como sabe, apenas a informação relativa a arquivos. É uma biblioteca europeia, portanto, contempla recursos muito diversificados e há toda uma série de questões que são específicas dos arquivos que a europeana não contempla. Nomeadamente as questões relacionadas com o multinível. Nós nos arquivos fazemos descrição multinível, ali o problema não se coloca na europeana. E, de facto, estava a ser desenvolvido o trabalho no sentido de melhorar a apresentação da informação no âmbito da europeana. E, nesse sentido, quando em 2017 começámos outra vez a dinamizar o portal, a recolher novos aderentes, a recolher novos dados e começámos a preparar-nos para disponibilizar conteúdos também na europeana, o portal europeu de arquivos aconselhou-nos a esperar um pouco no sentido de estarem a ser desenvolvidos esforços para melhorar essa apresentação. E foi exatamente por isso que não prosseguimos de imediato para a disponibilização de conteúdos na europeana. Estamos a ver também como é que as coisas decorrem no âmbito do portal europeu. Relativamente às estatísticas, sim, o portal português tem estatísticas. Na área de administração, que eu falei, mas que não mostrei, em parte por falta de tempo, poderemos ver se acharem que sim. Na parte da administração existem estatísticas, existe a evolução do número de registros, por exemplo, existe a indicação de quais os registros que foram agregados com erros, qual o tipo de erros que caracterizam esses registros, são erros graves, são erros ligeiros. Temos também a informação de quais são os repositórios das entidades aderentes que são mais consultados. Podemos também saber a evolução do número de registros fornecido, aderente a aderente. Portanto, sim, temos estatísticas. Durante a primeira versão, o funcionamento da primeira versão do portal, anualmente, penso eu, nós realizávamos um relatório dando conta de todas essas questões. Neste momento, não definimos ainda muito bem como é que se irá proceder, porque posso atender que, de facto, para os aderentes seja importante ter acesso a informação estatística relativamente ao portal, ao seu funcionamento, à forma como o número de registros vai aumentando, seja globalmente, seja para os diferentes aderentes. Isso será uma coisa que ainda teremos que ver como é que vai ser preparada para ser fornecida às entidades aderentes e até a unidade mais ampla que tenha interesse em aceder a esse tipo de informação. Eu posso tentar responder. Não sei se serei a pessoa mais adequada, mas onde é que está o código-fonte? Era uma pergunta que fez. O código-fonte não está disponível, por uma razão muito simples. Há certos componentes, dependências do produto, que não são open source, e que tornam o produto inutilizado. Não é possível utilizar sem essas dependências. Portanto, não fazia sentido colocar o produto em open source. E depois ouvia uma questão que tinha a ver com os problemas de adesão do vosso Atom, penso eu, ao portal. Estou correto ou não? Não. Havia umas dificuldades. Estavam até os que tínhamos observado. Estavas a ouvir? Era só isso? Não sei se já respondi a toda a questão. A questão da licença, de utiliza-se, pronto, está... Referiu-se que é uma solução de software livre? Não é? Não é 100% de software livre. O código não está disponível? Não é 100% de software livre. Digamos que 50% do produto depende de componentes que não são livre. Portanto, o produto não funciona sem isso. Ok. Mais alguma questão? Boa tarde. A minha dúvida também tem a ver um bocadinho com a parte do dinheiro público e do código público. E, para já, parabéns à DGLA por estarem aí no caminho certo, claramente. Mas tenho alguma curiosidade também em saber qual é que é o esforço das empresas que estão envolvidas nesta transferência tecnológica da DGLAB, em facilitar o mesmo processo para outras entidades, não só entidades públicas portuguesas, como entidades pelo mundo de fora, que podem usufruir do esforço que está a ser feito aqui também. E, nesse sentido, gostaria de saber também um bocadinho se, por exemplo, se o Mordoc está disponível, se é open source, se está disponível para qualquer pessoa, para qualquer entidade poder utilizar. E a mesma coisa, por exemplo, com os puppets do Ubuntu, da DGLAB. E, pronto, no caso do Roda, já sabemos que sim. Mas era um bocado, pronto, para saber também dos produtos que foram falados aqui hoje, quais deles é que estão, de facto, disponíveis para toda a gente. Se calhar começamos já, onde está o microfone, não é? Eu só vou dizer uma coisinha, eu não só acho que é, não é? Mas é essencial. É essencial que os casos que estão a ser aplicados aqui na DGLAB sejam reproduzíveis comercialmente. Esse era o ponto da minha apresentação, que sejam reproduzíveis comercialmente a outras instituições semelhantes, públicas ou não públicas, não interessa. Porque isso vai gerar receita para a empresa que desenvolveu aquela questão, aquele produto, e vai sustentar o produto a longo prazo, que é essencial, porque as pessoas vão ficar com a bebe na mão. Eu falo do meu lado, porque estou a falar de open source, que é utilizado por duas, três, quatro organizações. Não estou a falar de open source de modo fresco, que tem milhares de organizações em todo o mundo, e lá está uma empresa gigante por trás a suportar aquilo. No meu caso, é muito particular. E no caso do Roda, já agora... Vamos deixar de responder primeiro. Era só por causa do... Vamos tentar entrar em diálogo, senão depois se estiverem descontrolados. Em relação às contribuições de ângulo sólido para o software open source, elas têm sido muitas desde que a empresa foi criada em 2006. Portanto, para começar, a maior parte do software que usamos está sujeita a uma licença do tipo GNU, o que nos obriga a contribuir com as alterações de volta para o projeto. Mesmo que não quiséssemos, mas queremos. Portanto, todas as alterações que foram feitas, foram contribuídas em patch, de volta. Já patrocinarmos mesmo com dinheiro o desenvolvimento de um produto open source, que é o XRDP. Não sei se você já ouviu falar. É uma implementação de RDP open source. Agora, no evento open source Lisman, que ocorreu há pouco tempo, publicámos o source code de uma solução de router baseada também em Ubuntu. Se procurar pela minha apresentação nesse evento, vai ver, está lá o source code todo. É um produto que pode ser de utilização geral na comunidade técnica. Digamos assim, não é um produto para utilizador final. Em relação ao desktop, o desktop que nós usamos é o Ubuntu. São os pacotes do Ubuntu, não são modificados. Temos um script de instalação e um conjunto de policies, que é uma library de shell. Esse conjunto de policies, publicámos-lo, na esperança que fosse reutilizado num portal da ANA, que era o software.gov.pt, há uns anos atrás, nunca tivemos feedback nenhum. Porque, infelizmente, o caminho que a DGLAB está a fazer é um caminho novo, na minha opinião. Já não deveria ser novo, já deveria estar mais do que generalizado. Aliás, há instituições da AAP em que o caminho era ainda muito mais óbvio, sem dizer nomes, nomeadamente aquelas que têm lojas espalhadas pelo país todo, com computadores de monofunção, que estão simplesmente a consumir uma licença que nós estamos todos a pagar. Portanto, há instituições da AAP que tinham um caminho muito fácil a seguir e que ainda não o seguiram infelizmente. Mas, isto para dizer, tentámos publicar a library de policies, não tivemos imputo nenhum. Este script que, com a configuração que nós usamos aqui, não está publicado. O que não quer dizer que não o partilhemos. Aliás, os clientes podem fazer uso indiscriminado dele e, se alguém o quiser, mandem-me um mail e recebem-me no dia seguinte. A única razão pela qual não o partilhamos é para não fragmentar mais as ofertas que já existem no Linux. Ou seja, nós não queremos superpor-nos ao úluto normal de que é aquele que é de aplicabilidade geral. Quando nós estamos a falar de um produto de uso corporativo, que é de aplicabilidade muito específica para organizações grandes, que têm as características normais de uma organização grande, e, portanto, estar a pôr uma coisa a público, que não é de uso geral, dando a entender que depois aquilo é fácil, que nem sequer é fácil. O produto não sobrevive sem formação. Por isso é que eu digo que o processo é de transferência de tecnologia. Eu penso que poderia ser uma coisa um bocado enganadora e até levar a algumas tentativas menos bem-sucedidas da aplicação. Portanto, recapitulando, alterações ao código-fonte são sempre remetidas. No caso da desktop, não temos nenhumas. Temos alterações à configuração que estão automatizadas por um script que não é bem de interesse geral e que também não é fácil de usar sem um enquadramento de formação e tecnologia. No entanto, se alguém o quiser, teremos todo o gosto em disponibilizar com esta ressalva, que não é um produto do utilizador final. E, por isso, tudo o que é produto de uso final está disponibilizado por nós e tudo o que é compliance com as licenças está disponibilizado por nós. E se alguém quiser este produto que não é de uso final e que dificilmente sobrevive sem consultoria, mas que com consultoria e com o nosso apoio depois funciona muito bem, também digam-nos alguma coisa que não é por aí que haverá problema. Espero ter sido claro. Preciso ser um bocado palavroso, mas... Ok. Em relação ao Mordoc, por falta de tempo minha, principalmente, e também temos que nos organizar. Quem define os principais requisitos do Mordoc não sou eu. Portanto, é desde o lado que define para a administração pública em geral quais são os requisitos que a gestão mental deve ter. E é necessário, e já tínhamos falado disto, que é necessário criar um grupo de trabalho específico para avaliar e também para começarmos a promover no GitHub, termos um giro para o efeito, portanto, todas as plataformas associadas e implementar procedimentos necessários, os procedimentos de como é que vamos aceitar os currículos, e ter um grupo de trabalho, porque isto é algo muito específico, não é algo que se possa dar à comunidade e qualquer pessoa possa usar, efetivamente. No entanto, tenho que dizer que todo o código é open source, ou seja, tudo aquilo que foi desenvolvido não tem, tem zero dependências proprietárias, portanto, tudo open source, e quando nos pedem uma nova implementação, como já pediram, neste momento está a ser implementado na CGTP, o custo é a zero, com a ressalva que tudo aquilo que a CGTP patrocinar, vai ser disponibilizado para a EGLAB também, e vai ser disponibilizado para qualquer outra organização, portanto, não é propriamente opcional, portanto, tudo aquilo que nós fazemos sobre o produto, toda a gente tem direito de uso de fluir, portanto, é um open source pressado. Pronto, sendo que a decisão da DGLAB de incorporar ou não, isto funciona por módulo, não é? Portanto, podemos ver isto como uma extensão única, como não, portanto, nós temos várias extensões, portanto, temos uma de Mordoc, que é o CORE, depois temos uma extensão para a Sanatura Digital, depois temos outra extensão para outra coisa qualquer, portanto, e trata-se depois de uma decisão de coisas, e lá, este computador é necessário criar, sobre, ok, surgiu este requisito aqui, vamos incorporar isto no produto, ou vamos fazer isto à parte de uma extensão. Portanto, existe todos estes formalismos que é necessário, e daí não termos ainda publicado o código, mas, de facto, quem quiser, é, de facto, disponível isto. Só, no fundo, concordar aqui, Miguel, concordar com Miguel, porque, assim, se o código, nós não fazemos questão de conhecer o código do portal português do arquivo, se o código estivesse disponível para nós, aderentes e outros, facilitaria perceber como é que, por exemplo, o componente do OIA-PMH funcionava, e até podíamos sugerir e detectar, olha, tem este erro, ou nós adaptamos melhor. Nós tivemos que fazer adaptações ao código original da geomática, porque ele está open, não é? E conseguimos, e adaptamos, mas, estas interações são muito importantes para nós, e para qualquer futuro por outra software house que precise de perceber e facilitaria, não só melhoraria o funcionamento, facilitaria a vida a quem quisesse madrir e a da gelada teria mais aderentes, mas mais facilmente. Obrigada pela vossa presença, pela intervenção de todos, e esperamos que continuemos todos a trabalhar neste sentido, de levar a administração pública a usar e implementar com o benefício de todos o software aberto. Muito obrigada pela vossa presença. Obrigada. Obrigada.